Então gente, saudade louca, a Sir Marques, a Lindo Cruz e Sombra. Seja o que Deus quiser, vamos lá. Assim, que me fizesse um sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais e nunca mais. Amor, eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir, dando louco de saudade, 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 saudade. Ou, é louca, ou você, dando louco de saudade, 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 saudade. Ou, é louca, ou você. Se o tempo voa e não perdoa, só magoa solidão Quem ama chora, chora quem ama Quem diz que não ama, não sonha em vão Se a gente chora, é, tem saudade E até se atreve, voltar atrás Das velhas frases e um vento leve Era até breve, não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu ia porra Nunca mais um beijador Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de sorrir Ando louco de saudade 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 Oi Que é louca Por você O louco de saudade 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 Oi Que é louca Por você Se o tempo voa e não perdoa Saudade 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 Muito bom, eu acho. Vamos ver. Valeu, gente.